Abertura O capità poc no va poder trobar-se mai tripulant amb la seva brúixola genial Pa-pa-pa-pa, pa-ra-pa-pa Pa-pa-pa-pa, pa-ra-pa-pa Motsssmars, bons espais En vist els seus usplats rxut i trempat Sempre a me levar, 20 anos a mar Estás tão longe, assim que não é só O que nem o amor tem um dia claro. E em um ataque, de serano, vê claro que l'han enganyado, Mas o capitão não pode chorar E o capitão pode ser imulado E o capitão pode ser imulado E o capitão pode ser imulado E o capitão pode ser imulado